Não, de forma alguma, acho que vai ser um jogo muito de pegada. Nós vamos a todo momento buscar a nossa vitória. Creio eu também que o Santa Cruz vem para vencer. Então a gente tem que manter o nosso foco e estar concentrado para a gente fazer um grande jogo. Oslo, e para você também é importante até o currículo pessoal, participar de um jogo, como isso é uma competição de falta na tua carreira, você disputar. Sim, mas é um campeonato importante. Espero poder estrear bem, fazer grandes jogos e consequentemente dar alegria ao nosso torcedor, que tanto espera o nosso placar positivo.